Câmera 1 Jogando offline, Seven Wonders Take 1 Olá gamers, que sejam bem-vindos a mais um Jogando offline Este é Serrrr Jon Stark Dark Sergius Filho de Koygan Hostilador Sarcholo O Anão Este Serrrr Penna Lannister Skywalker Flamel Presta O Velho Lobo do Mar Penna Tricks do Travecão Lords de Jogando offline E a gente veio aqui não apresentar um jogo pra vocês e sim falar com vocês Você talvez já conheça o nosso canal Jogando offline E alguns de vocês podem não conhecer Se você não conhece o nosso canal, vai se tratar Então a gente vai contar o que se trata, o que é Serjão? É um canal de resenhas de jogos de tabuleiro Não, 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 muito mais do que resenhas É um espetáculo interganático de humor Você conhece a piada? Só que não Qual? Canto Eliminado Dança Variedades Mascotes e animais amestrados Charadas Duas palavras Aventuras Intervistas com celebridades Batman Perse de Mombana Jogando em Deus Acrobacias Música 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 A primeira temporada levou um ano mas infelizmente chegou ao fim Foram 22 reviews Dois previews Várias entrevistas Uma transmissão ao vivo Easter eggs Um curta-metragem E uma caralhada de promoções Valeu Música Fazer tudo isso é muito legal mas dá muito trabalho e custa dinheiro Não dá para você apresentar um jogo em apenas 30 segundos Dá sim Então Capulho é um jogo muito fácil É muito simples Ou tu pega dinheiro e paga e tu pega a carta e cai na mão e pode baixar na mão aqui na mesa Pegar dinheiro aqui e pegar duas cartas Ou abrir três cartas e pegar na mão e vender isso aqui É muito fácil entendeu? É É É É Muito fácil Entendeu? 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 Como não? Então é burro Pega dinheiro Carta Dois cartas Pega carta na mão e na mesa Capite Capisco Mas o preview estava mais legal Tudo começa na pré-produção com direção de arte, escolha de figurinos, cenário E ai tem as filmagens, tem todo o custo de equipamento, manutenção, alimentação, o transporte da galera e a gente faz tudo isso no nosso tempo livre. A gente podia estar jogando jogo de tabuleiro. Podia estar roubando. Podia estar abduzindo. Mas estamos aqui fazendo resenhas pra vocês. A Eden é a pós-produção, que a gente dura mais ou menos uma semana aí pra editar cada episódio, né? Demora. Que tem composição de trilha sonora original. Né, paiola? Edição de áudio. Edição de vídeo. Edição de efeito especial. Edição da bagarça toda. E além disso, a gente trabalha com um editor um pouco temperamental. Trago velho é foda. Velho não, antigo venerável. Ah, sim, ele que vai editar isso aqui. E temos uma equipe fixa de sete pessoas, né? Além dos extras que a gente chama pra fazer umas ideias malucas que a gente tem. E a ideia maluca da vez é a segunda temporada do Jogando Offline. A gente vai fazer mais um ano de resenhas pra vocês. Pra vocês. Só que você tá perguntando o que eu levo com isso. O que eu ganho? O quê? 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 Mais um ano de resenhas pra vocês. E com a qualidade que só o Jogando Offline traz pra você. Mas espere, não clique agora. Além disso, você pode levar dados personalizados. Uma camiseta exclusiva. Uma caneca com tampa que não suja o seu board game. Além de outros itens totalmente excelentes. Como acompanhar uma gravação. Participar de um gameplay. Participar de uma jogatina com a gente. E fazer o playtest do seu jogo. Mas espere, não clique agora. Você tem três itens totalmente excelentes e exclusivos que só aqui você encontra. Exatamente. Vamos oferecer o fone do Viola. Ah, não. Ah, não. Com todo mundo assim. Afinado. E também nós vamos oferecer o Serjão aqui que é ilustrador. Não, não é o Serjão que a gente ofereceu. Tá bom. O Serjão. O Serjão que é ilustrador. Eu que fiz. Vai fazer um desenho pra você. Colorido, completo. Rebuscado com tudo que você tiver direito aí. A combinar. E o Pena? O que você vai fazer, Pena? Eu vou fazer malabarismos na sua casa. Não, mas tem que dar alguma coisa concreta. Eu tô treinando malabarismos. Não, Pena. Tem que dar alguma coisa, cara. O que, por exemplo? A Pena. Não, a Pena não. A Pena que deu o nome do Pena de Pena. Todo mundo chamou Pena por causa dessa Pena. Essa Pena tem mais de 10 anos, Serjão. Ah, mas tem que dar, cara. Mas é a minha? A Pena do Pena. Não posso dar essa, não pode. Dá a Pena do Pena que deu o nome do Pena de Pena. Não pode. Tem que ser a Pena do Pena que deu o nome do Pena de Pena. Cara, mas é pessoal essa aí. Daí, vai. Tá bom. A Pena do Pena. Isso aqui, pariu. O que eu tô fazendo? E também você pode contar com nossos parceiros que estão ajudando a gente nessa campanha. E você vai ver aqui na nossa página do Catarse. Fica atualizado aqui. Vai acompanhando que a gente vai atualizar com coisas pessoais. E vai ter novos vídeos e tudo mais. Gamers, a gente realmente agora precisa da sua ajuda. Por favor. A gente gosta muito de fazer isso pra vocês. É um prazer pra nós. Mas a gente precisa da sua ajuda pra continuar fazendo, né, Serjão? Com certeza. Vamos fazer uma continha rápida aqui, Serjão. Quantos inscritos a gente tem no nosso canal hoje? Cerca de 2 mil, a última vez que eu vi aí, e aumentando. 2 mil somando. Se cada um der 20 conto, cara, a gente já bateu a nossa meta com sobras. O que são 20 reais? 20 reais. Você vai no cinema só. Não, nem no cinema. Se for 3D, você não vai. 3D não dá. IMAX? Nunca. Nem no McDonald's? Você não come no McDonald's com 20 reais? É. Não. Não satisfatoriamente. Você coloca 6 litros de gasolina. Você põe 20 reais de crédito no seu celular. Você carrega o seu passe único com 20 reais. Dá pra durar 3 dias. Você troca por uma nota de 20 no banco. Ou duas de 10. O que é isso? Oh, que mais? Eu acho que você pode comp... 20 reais, você pode comprar um pacote de pilha. Pacote de pilha é bom, cara. Serve, né? Não, pensando bem, galera. 20 reais é muita coisa. Mas pra quem ainda assim se dispor a dar esse dinheiro pra gente, porra... Valeu. Não dá nem pra comprar um jogo de tabuleiro. Tá aqui. Que jogo de tabuleiro? Não, não dá. Dá pra comprar o Robin Hood. Ah, na promoção da Galápagos. Aproveite, galera. Tem sorte. Mas o frete com o frete já não dá. Não, o frete com o frete. É mais caro que o jogo, ó. Sim, sim.